Por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, o corpo de bombeiros de Tubarão foi acionado para atender uma ocorrência na BR-101. O acidente foi registrado na rodovia próximo ao túnel e envolveu três carros, um com placas de Imbituba, o outro de Balneário Camboriú e o terceiro de Jaguaruna. O motivo da colisão é devido ao congestionamento gerado no local. Segundo informações, o acidente não teve vítimas fatais. Os carros foram retirados da pista pouco tempo depois.